É o cara que... Tanguru! Gente, obrigada, Deus, por esse momento. Ninguém acerta só pra falar pra fazer isso. Vai, Ju, ajuda, Ju. Agora Alice, vem. Foi ele, foi ele. Ninguém acerta. Tira a nossa salva, Rex. Isso. Tá ajudando lá por cima, meu. Vai, agora muda. Bucão! Calor, chuva! Puxa, puxa! Cachoeira, cachoeira, chachoeira!